Fala galerinha, eu sou o Norberto e esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer, como todo mundo já tá trazendo, já tem algum tempo, né, algumas semanas aí, desde antes de virar o ano, até esses dias, atualmente, livros pra se ler em 2021. Hoje aqui eu vim trazer 24 livros pra ler neste ano. Esses 24 livros estão divididos em dois desafios que eu fui pesquisando, né, navegando na internet, vendo vídeos do povo, olhando o Instagram, acabei achando esses dois desafios que eu achei super legais e trouxe aqui mais para ter onde incluir esses livros que estão aqui na minha internet faz muito tempo ou nem tanto tempo assim, mas que eu quero colocar eles numa lista de leitura que eu possa olhar e dizer, não, tem que ler esses livros aqui, senão eu vou ficar enrolando ou colocando outros livros na frente. Esse ano até o momento eu ainda não comprei nenhum livro, então, é uma coisa, né, que eu pretendo continuar mantendo, não sei por quanto tempo, porque próximo mês é meu aniversário, dia 24. Já fica a dica. O link dos meus livros desejados tá aqui no box da descrição. Se quiser me mandar algum presente, é só entrar lá. Vou agradecer bastante. Aí pronto, coloquei esses livros aqui. Cada um desses desafios tem 12 categorias, né, um livro pra cada mês. E vamos embora. O primeiro deles é o Leitura Preta 2021, que é organizado pelo perfil Afroliterárias, lá no Instagram. E tem como objetivo fazer a divulgação, a promoção, o incentivo de leituras de livros escritos por pessoas negras. E, se possível, que tenha protagonismo negro também. Pra janeiro, é um livro que foi lançado no Brasil ou no exterior em 2020. E pra este, eu trouxe Água Doce. Pra este desafio, eu trouxe Água Doce de Aquaeke Emezi, que é um livro que eu comprei ano passado na Prime Day. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal de um unboxing gigante que eu fiz. Eu vou deixar aqui nos cards o link. Aí pronto, esse aqui é o primeiro. Fala sobre essa menina que nasceu com vários seres, né, dentro de si. E vai aprender a lidar com eles depois que vai pra universidade. Eu não sei de muito mais sobre esse livro. Sei de poucas coisas. Na verdade, sobre quase todos os livros, até sobre os que eu coloquei na outra lista, eu sei muito poucas coisas. Porque, atualmente, eu tô pegando os livros sem saber muitas coisas mesmo. Sem ler a sinopse pra poder ter a surpresa, né? Pra não saber nem o que esperar da leitura. Porque, normalmente, se eu vou ler um livro sem expectativa ou com expectativas baixas, né, eu tenho menos chances de ser decepcionado do que se eu tiver com uma expectativa lá em cima. Então, isso, até o momento, tá sendo muito bom, né, pras minhas leituras desse ano. Pro mês de fevereiro, o livro é um que recebeu um ou mais prêmios. E eu coloquei aqui A Parábola do Semeador, de Octavia Butler. Esse aqui é o primeiro livro da duologia. Eu nem sei como é o nome dessa duologia aqui, mas esse livro, na verdade, eu tô roubando. Porque não foi esse livro que ganhou vários prêmios. Foi o segundo livro, A Parábola dos Talentos. Porém, eu não vou ler o segundo, se ler o primeiro, né? Tem que ler o primeiro. Então, eu coloquei aqui. Foi um livro que várias pessoas leram no ano passado, 2020. E gostaram bastante. Foi um livro bem comentado. E eu espero que seja, pra mim, uma ótima experiência nesse ano. Março, um livro escrito e protagonizado por uma mulher negra. E eu trouxe aqui Orgulho, um remix de Orgulho e Preconceito, de Ibi Zoboi. Eu ganhei esse livro de Tico, do canal Menino Que Lê. Ele me deu no Amigo Secreto, Hello Christmas. E essa aqui é uma edição que é muito bonita. Olha isso aqui. Essa aqui é a primeira... Primeira, como é o nome? Primeira página, dentro da primeira página. Eu não sei o nome das páginas. E aqui, no final, uma lindeza, né? Autora. Um livro bonito, de verdade. Que eu tô muito curioso. É um livro que tava na minha lista de desejados, desde 2020. Na verdade, passou pouco tempo. Tico foi lá e comprou. Foi tudo pra mim. O próximo desafio, ele é um livro de abril, né? Que é um livro que seja um clássico. E pra esse aqui, eu escolhi um clássico nacional. Que é Ponciá Vicente, de Conceição Evaristo. Mais um livro que eu tô doido pra conhecer essa história. Que as pessoas sempre falam muito bem. E eu, né? Tô aqui, na expectativa. Acabei de dizer que não ia ter expectativa, né? Mas já disse que tô na expectativa. Porque é assim. A vida tem dessas. E dentro, ele também tem detalhes. Aqui, em cor de rosa. Tanto na primeira página, quanto... Ui! Ia cair em tudo. Tanto na primeira página, quanto na última. Autora aqui. Conceição Evaristo. E uma maravilha. Outro livro que eu li de Conceição Evaristo foi Olhos d'Água. Que foi um livro maravilhoso, minha gente. Tá até aqui em cima, em algum lugar. Atrás desses livros aqui. O próximo é o livro de Maio. Um autor do continente africano. E pra esse desafio, eu coloquei um livro que eu queria ler já há muito tempo. E tenho ele no meu Kindle. Que é O Caminho de Casa. Da autora Yagyazi. É um livro que, desde que eu li a sinopse. Esse eu li há algum tempo. Acho que foi em 2019. Que eu fiquei sabendo desse livro, né? Da existência dele. E vi que foi uma coisa que me impactou muito. Desde a sinopse. A única coisa que eu sei, que eu lembro. Que eu acho que eu lembro. É que é uma menina que conta a história dela e da família dela. Que eles tomam um navio. E foram escravizados. E acontecem coisas tensas. Eu sei disso, basicamente. Inclusive, todos os próximos livros são no formato de e-book. Todos os próximos não. Quase todos. E porque eu não tenho a versão física, né? Mas já tenho todos no meu Kindle. Lembrando, né? Que não pretendo comprar livros, né? Só pegar os livros que eu já tenho. Ou na estante, ou no meu Kindle. Pra fazer esse desencalhe. A maioria pretendo que seja da estante. Nesse caso, desse desafio aqui. Consegui? Não consegui. Infelizmente. Porque eu não tenho tantos livros assim de autoria preta. Uma coisa que eu pretendo mudar pra esse ano de 2021. Comprar mais livros de autores negros. Vamos lá. Eu falei que era de junho ou de maio? Era de maio esse desafio. O próximo agora que é de junho. Que é ler um livro escrito por alguém da comunidade LGBTQIA+. E eu vou ler Querido Ex, de Juan Julián. Eu pretendo ler esse livro, né? Como é só pra junho, esse agora. Na verdade, a parte desses. Sei lá. Abril, maio, junho pra frente. Eu posso, talvez, trocar alguns livros. Dependendo se aparecer alguma coisa. Ou se eu achar que tem outro que se encaixe melhor. Inclusive, já vou pedir uma dica a vocês. Mas, Querido Ex de Juan Julián. Juan Julián? Ou Juan Julián? Eu chamo Juan Julián. Assim, pra mim mesmo. É um autor que faz parte da comunidade LGBTQIA+. E é um livro que também tem essa representatividade. Ah, um livro nacional ainda. Se você não conhece, inclusive. Pra julho, o desafio é ler um livro nacional. E eu vou pegar algum dos livros que eu tenho no meu Kindle de Ana Paula Maia. Porque tem uns livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited. E aí, já é uma oportunidade pra eu aproveitar a assinatura que eu faço, né? Pra não pagar de graça, desperdiçar o dinheiro todo mês. Então, tem que pegar um livro todo mês pra poder fazer valer a pena. Então, eu acho que eu tenho de gados e homens. Eu tenho em terra de seus mortos, que eu já li, na verdade. E é entre rinhas de cachorros e porcos abatidos. Esse é o nome do livro? Não sei. Vou deixar as capinhas aparecendo aqui na tela. Pra agosto, é um livro de não-ficção. E eu pretendo ler Sejamos Todos Feministas. Que é um discurso de Shimamanda Ngozi Adichie. Que todas as pessoas, né? Já leram. Muitas pessoas falam bem. Muitas pessoas renaltecem. Já falaram sobre esse discurso aqui no YouTube. Tem, inclusive, um vídeo, né? Que se pode assistir. E, se eu não me engano, eu já assisti esse vídeo. Próximo desafio, livro de setembro. Um que tenha sido adaptado pra série ou filme. Aí, aqui, eu tenho uma dúvida. Vocês vão ter que me ajudar dizendo aqui nos comentários. Eu não sei se é assim que você pronuncia direito o nome da rua. Se a rua B eu falasse. Mas, de James Baldwin. Não é isso? E outro livro que eu pretendi colocar aqui é A Cor Púrpura. Que também foi adaptado pra um filme há muitos anos. Se vocês têm alguma sugestão de livro escrito por pessoa negra. Que foi adaptado pra filme, série, adaptado pro cinema, televisão, qualquer coisa. Deixa aqui nos comentários pra eu saber, tá certo? Assim como de outros desafios também. Se você tiver alguma sugestão, eu vou querer receber. Esse, então, foi o livro de setembro. Pra outubro, um livro infantil ou infanto-juvenil. E eu coloquei um livro que eu tenho colocado em maratonas recentemente, mas não terminei ainda. Tenho deixado pra depois. Que é Honey e o Sino da Divisão, de Jim Anotsu. Um autor nacional também. E é um livro que eu achei super legal. Que eu já me identificei logo de cara. Porque a protagonista, ela é fã de Nightwish. E é a banda que eu amo, né? Aí, pronto. Coloquei aqui pra ver se eu continuo essa leitura. Mas ele parece que é pequenininho, mas nem é. Porque a diagramação dele tem tanta letra numa página, minha gente. Que vocês não estão preparados, não. É muita letra numa página só. Porém, a leitura é muito boa. Vamos ver no que é que vai dar. Seguindo pra um livro de novembro. Um livro que se encaixe no desafio Bingo Literatura Negra. É um desafio que o perfil Afro Literárias faz todos os anos. Que tem uma tabelinha de bingo. Pra você escolher uma linha, uma coluna, uma diagonal. E ler todos os livros que estão ali naquelas categorias. Aí, pronto. Como eu não sei quais vão ser as categorias desse ano. Aí, eu ainda não escolhi nenhum livro. Mas, se forem as mesmas categorias do ano passado. Eu ainda vou ter que escolher. Uma linha, uma coluna ou uma diagonal. O que eu ainda não fiz até o momento da gravação desse vídeo. Porém, farei em breve, né? Em algum momento, as pessoas vão saber. Provavelmente, eu posto no Instagram. Então, se você ainda não segue o Instagram do Elefante Literário. Vai lá e segue. Tá aparecendo aqui no vídeo de vez em quando aqui embaixo. O usuário do Twitter e do Instagram. Que são as redes sociais que eu mais uso. Fora aqui, os vídeos do YouTube. Pra dezembro, eu deixei o mais aguardado livro. Porque Maria Clara Bruno está falando dele a torto e a direito para todos os lados. Desde que ele foi anunciado e que seria lançado aqui no Brasil pela editora intrínseca. Que é Leopardo Negro, Lobo Vermelho. Eu tô muito ansioso. Esse sim. Esse eu tô muito ansioso pra ler. Eu coloquei no desafio de dezembro, mas assim que lançar, eu já vou querer ler. Então, provavelmente, eu leia ele antes e passe outro mais pra frente. E faça essa variação aí entre os livros dos desafios. Porque o importante é ler, né? Não vou ficar também me prendendo e esperando pra ler um livro só no final do ano. Só que eu vou estar com vontade de ler ele naquele momento, né? Vamos pra frente. Já falei que só, mas ainda tem outro desafio aqui. Que é o desafio radioativo de Renier do canal Palavras Radioativas. São 12 livros, um pra cada mês também. E os desafios são os seguintes. Aí vem os outros 12 livros que eu pretendo ler no ano 2021, né? Em janeiro, diz um livro que está há mais de 5 anos na estante. E esse livro, o que eu escolhi, na verdade, tem vários... Vários não. Hoje em dia tem muito menos, mas já teve muitos. Mas o que eu escolhi foi Battle Royale, de Koshumu Takami. Quem tá lendo esse livro atualmente, neste momento que eu tô gravando esse vídeo, é Gabriel Cris, do canal Joyland. Então, se você quiser ver as opiniões dele, siga lá eles nas redes sociais também. Se inscreva no canal, se não for inscrito, pra saber o que é que vai dar, né? Esse aqui eu pretendo ler esse ano. Ele é grande, mas ele é grande, uma série tranquila. E ele, inclusive, é bem levinho. Apesar de ter suas 660 páginas, mais ou menos. Fevereiro. Um livro que sempre entra em metas, mas você nunca lê. Ou de que toda a tag, qualquer coisa que tenha do tipo... Eu tô roubando e tentando colocar um livro em mais de uma categoria. E pra cá eu vou trazer Hansen da Divisão, que como eu falei, eu tento colocar em algumas tiliars, de maratonas e de, enfim, eventos literários, eventinhos de leitura. E não termina a leitura. Quem sabe, venha aí. Então, isso aqui eu tô repetindo, né? Vamos pra frente. 3. Eita, nem é janeiro, fevereiro massa. Olha, eu tô falando janeiro, fevereiro. Mas nem é. É só o número. E aqui eu posso intercambiar. Como se eu já não fosse fazer isso, né? Eu vou fazer isso de qualquer maneira. 3. Um livro que você comprou por impulso. E esse livro foi Os Segredos que Guardamos, de Laura Prescott. Quem leu esse livro e comentou em live, foram os meninos do Luago nos livros, junto de Gisele, do canal Abdução Literária. Gostaram bastante. E eu comprei por um impulso, porque estava, sei lá, 11 reais, ou era 12 reais, na Amazon. E eu vi, vi que o povo tava falando. Mas esse é um livro aqui de ficção histórica, romance histórico, que eu pretendo ler. Tem uma coisa de investigação também, se eu não me engano. 4. Um livro que você comprou em alguma Black Friday. Não comprei em Black Friday, comprei nessa mesma compra desse aqui também. Mas é um livro que eu quero muito ler, vou aproveitar pra colocar aqui. Recursão de Blake Kraut, mesmo autor de Matéria Escura. Pessoas amam esse livro, pessoas amam o livro, mas odeiam o final. Estamos aí nesse impasse, né? De amar o livro completamente, ou só em partes. Mas já amamos a edição, que é belíssima. A intrínseca, como sempre, fazendo tudo e nos entregando obras belas e aclamadas. Muito ansioso por essa leitura aqui. E esses livros aqui, tem vários que eu já peguei em algum momento, eu já pensei em pegar. Tem uns até que eu já li, como Honey, o Sininho da Divisão, na verdade. E o próximo que eu vou falar, que é o Desafio da Categoria 5. Um livro que você comprou por indicação de alguém e nunca leu. E esse livro aqui, minha gente, é A Elegância do Ouriço, de Muriel Barberi. Eu comprei ele na Bienal de 2018, acho que foi 2018. A gente tava passeando lá, eu tava com o Hilário, a gente foi num daqueles cebos que tem, que tem uma ruma de livro bem baratinho. E ele fez, nossa, esse livro aqui é, tipo, um dos meus livros favoritos. Leia, vai ser uma super obra. Eu até comecei a ler. Tava marcado, mas eu teria marcação. Eu parei no comecinho, tipo assim. E não terminei a leitura. Tava achando meio mais ou menos. Deixei pra lá, mas ainda não me desfiz do livro. Pois pretendo lê-lo este ano de 2021. Será que vem aí? Talvez venha. É um livro que é favoritado por muitas pessoas, né? Será que vai vir para os meus favoritos também? Seis. Um e-book que você nem lembrava que tinha. Não tem esse. Eu sei todos não, assim. Se pedir pra me listar, eu não vou saber. Mas se perguntar, você tem esse livro? Eu vou saber dizer que se eu tenho ou se eu não tenho. Um livro que eu tenho em e-book é um de Agatha Christie, Mistério no Caribe. Que eu fiz um desafio do Buzzfeed, de Luago nos livros também, que eles também fizeram. E deu que esse livro combinaria com a minha personalidade. Então, eu comprei o livro e tá no meu Kindle desde o ano passado sem ler. Nunca li nada de Agatha Christie, inclusive. Pretendo, quem sabe, começar por esse livro. Ou por outros que eu também tenho aqui no instante, que chegaram recentemente. Vamos ver se vêm aí estas leituras. Número 7. Um livro de um gênero que você lê pouco e está encalhado. Um gênero que eu leio pouco é romance. E o livro que eu escolhi pra cá, pra colocar nesta categoria, número 7, é Anexos, de Rainbow Rowell. Essa autora que muitas pessoas amam. Pessoas falam muito bem desse livro aqui. Eu acho que eu li Eleanor Limpar, que faz anos. Na época eu gostei. Hoje em dia, pessoas levantam muitas discussões sobre racismo, xenofobia no livro, se eu não me engano é isso. Porém, estou tranquilo pra essa leitura aqui. Porque as pessoas falam mais mal do que o. As pessoas falam mais bem do que mal. Oito. Um livro que você queria muito quando comprou e hoje nem tanto. Queria muito quando comprou e hoje nem tanto. Não queria mais o livro ou não queria ler? Não sei. Queria ler. Hoje não quero mais tanto ler. Inclusive, faz tempo que está aqui parado na instante. Que é Todos de Pé para Perry Cook. Essa aqui foi uma indicação, inclusive, que eu recebi aqui no Booktube. Não lembro nem quem foi que fez essa indicação. Quem foi que falou muito bem desse livro. Mas eu consegui esta edição. Eu não sei agora, mas estou lembrado. Pelo cheiro foi comprado. Porque eu pensei que podia ter sido por troca do Scooby que eu tinha feito. Mas não foi não. Eu estava super com vontade de ler. Quando eu comprei, mas aí o tempo foi passando. Fui colocando outras coisas na frente. E acabou que eu não li. Quase nunca. Na verdade, eu só vi uma vez uma pessoa recomendando esse livro. Depois eu nunca vi ninguém falando sobre. Se você conhece, deixa aqui nos comentários. Se você recomenda, se você acha bom. Ou se você não conhece também. Nove. Um livro que você ganhou de presente. E esse veio da leva de presente de Amigos Secretos que rolaram no ano passado. Amigo Imaginário, de Stephen Balls, que é o mesmo autor do livro As Vantagens de Ser Invisível. O qual eu nunca li. Mas para esse aqui, eu estou com expectativa. Esse aqui eu estou com expectativa. Para a leitura. Não que seja uma leitura boa. Não para que seja uma leitura boa. Eu quero ler. Quero muito ler. Mas eu não estou... Apesar de só ter ouvido pessoas... Acho que só ouvir pessoas falarem bem nesse livro. Apesar disso, eu não estou com expectativas muito altas para que seja uma leitura favorita, não. Eu vou mais para conhecer o autor. E porque as pessoas estão falando nele. Vou ver no que é que vai dar. Será que nem essa leitura? Talvez sim. Inclusive, essa lição eu acho muito bonita. Essa capa... Não sei o que... Quem me deu esse livro aqui foi Wagner. Wagner Gaspar. Vou deixar até o link do canal dele aqui nos cards. Marcado. Ou então aqui no box de descrição. Vão lá para conhecer. Vamos lá. Mais três livros só para terminar esse vídeo aqui. O próximo é o livro de uma série que está empacado. Está empacado aqui faz anos. Não faz anos, na verdade. Eu ia dizer que nem tantos anos assim, mas faz alguns anos sim. Que é O Rei Corvo. Já postei um vlog aqui falando sobre ela. Leitura do Terceiro. Como é o nome do Terceiro? Lírio Azul. Azul Lírio. Que eu li e... Hum... Que sabor amargo. Nem tanto. Assim também. É um livro que eu gosto. Como eu sempre digo. É uma série que eu acho legal, mas que eu não tenho muita vontade de sair continuando. Mas Léo do canal Um Leitura Mais. Léo Oliveira vai fazer leitura coletiva desses livros aqui no ano de 2021. Então esse ano eu pretendo pegar para ler. Se bem que como são quatro livros, ele está fazendo outras duas leituras coletivas. Além dessa, pode ser que demore um pouco essa leitura aqui, né? Vamos ver no que é que vai dar. Botei aqui na lista. Qualquer coisa eu troco. Até porque outra opção que eu tenho para essa categoria 10 de livro de uma série que está empacado é Cinco Destinos Sombrios. Livros da série das Três Coroas Negras, de Kander Blake. Eu acho que é isso, né? Aí pronto. Preciso terminar. São as duas séries. Eu acho que são as duas únicas séries que só faltam um livro para terminar. Da minha estante. Da minha estante ou do meu Kindle, né? Enfim. Será que vem aí em 2021? Eu tomara que venha. Porque eu não aguento mais ter esses livros empacados na minha estante. Quero dar continuidade em outras séries, minha gente. Já tem outras séries começando aí. E eu estou com esse já para terminar. Só acumulando série. Assim não dá. 11. Livro de um autor que você ainda não conhece. O autor que eu ainda não conheço em questão é Eduardo Spor. E o livro é esse aqui, ó. Santo Guerreiro, Roma Invicta. Esse livro aqui, minha gente, tem uma capa que é muito bonita. Eu acho demais. Vocês não acham não? Essa edição aqui, eu acho que foi muito bem caprichada. Ela é editora Veros. Tem mapa também aqui dentro da capa. E Eduardo Barbosa. A senhora Eduardo Barbosa, do canal Literamundo, fala super desse livro. Inclusive foi quem me influenciou a comprar essa edição aqui. Então, a leitura pode ser que venha aí. Será que vem um buddy reading? Será que vem uma leitura coletiva? Deus é mais. Esse ano, olha, leitura coletiva, eu vou te contar, viu. Eu estou em uma rua, inclusive, desesperado nesse momento para terminar os livros que eu estou lendo. Antes de chegar novos, para acumular, né. Número 12. Um clássico encalhado. Não está encalhado, mas é um livro clássico. Mistress Dalloway, de Virginia Woolf. Esse aqui é o primeiro livro da autora que eu pretendo ler este ano. Na verdade, ele é o primeiro livro da autora que eu pretendo ler, e eu pretendo ler este ano, de 2021. E quem me deu esse livro aqui também foi Eduardo, do canal Literamundo. Na verdade, também não, né. Esse aqui foi ele que me deu presente. O outro ali me influenciou a comprar. Espero que seja uma leitura ótima. Se eu não me engano, esse livro aqui vai abordar doenças mentais. Posso estar falando alguma coisa errada? Posso, mas eu tenho quase certeza que é isto mesmo. Inédita Exploração Literária do Inconsciente Humano, além de oferecer um primoroso retrato das transformações da Inglaterra do Entreguerras. Será que vem aí? Tomara que venha. Esses aqui são alguns dos livros, então, né, que eu pretendo ler neste ano de 2021. Aqui não tem 24 livros, mas tem muitos, meu pai. Olha isso aqui. Estou até com medo de derrubar. Arruma de coisa para vocês verem esse ano. Muito conteúdo nas minhas leituras. Se eu não enrolar e deixar tudo para o último momento ou não lê-los, né. Se você chegou até esse momento nesse vídeo, muito obrigado. Não esquece de seguir o Elefante Literário nas redes sociais. Esses livros aqui, se você quiser comprar, tem um link aqui no box de descrição por onde você pode comprar, vai receber seu livro, vai pagar a mesma coisa e o canal ainda vai receber uma comissão que ajuda muito a continuação da produção de conteúdo literário aqui no YouTube, que já não é fácil. Outra coisa é que hoje, que está saindo esse vídeo, quinta-feira, quando for sábado agora de manhã, 9h30 da manhã, tem live aqui no canal, certo? Todo mundo fica atento, porque a gente vai fazer sprint de leitura matinais, como já estamos fazendo há duas semanas. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, não sei o que você está fazendo, que não está inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo, ativa os sininhos para ativar as notificações aqui do canal. Além disso, ativa as notificações do aplicativo do YouTube e do seu celular, porque pode ser que dê algum problema e você não receba as notificações de vídeos novos quando forem lançados. Mais uma vez, se você assistiu esse vídeo até este momento, muito obrigado. A gente se vê já já, aqui no Elefante Literário. Valeu!